...mais um Tambaú Debate. Nesse mês de março, nós temos programas especiais contando histórias especiais também sobre mulheres. Hoje nós vamos conversar com a diretora do Centro de Reeducação, Maria Júlia Maranhão. Para você que não conhece, é uma instituição prisional para mulheres. A diretora é Cíntia Almeida. Boa noite, Cíntia. Seja bem-vinda aqui ao Tambaú Debate. Boa noite, Cláudia. Muito obrigada pelo convite. Espero contribuir de forma proveitosa para esse programa. Cíntia, recentemente houve uma polêmica tremenda no país inteiro, depois que o Dr. Drauzio Varela abraçou uma reeducanda transexual em São Paulo. E depois descobriu-se que ela tinha cometido um crime bárbaro contra uma criança. Mas o cerne da questão que eu queria trazer era o seguinte. Ela disse que passou já oito anos atrás das grades sem receber visitas. Eu queria saber, as mulheres, as reeducandas aqui do Maria Júlia Maranhão, elas costumam receber visitas? Olha, Cláudia, a nossa população carcerária hoje, em regime fechado, é de aproximadamente 200 mulheres, das quais 70 recebem visitas regularmente. Uma média de 70 recebem visitas. As demais não recebem? Não, não recebem. Desse público que vai visitar as reeducandas, qual é o perfil? São as mães, são os companheiros? Olha, geralmente são as mães ou pessoas que cuidam dos filhos delas enquanto elas estão privadas de liberdade. Tem nos presídios masculinos, tem o dia da visita íntima. Imagino que no feminino também tenha. São muitas as que recebem visita íntima? O dia do encontro íntimo, da visita íntima, é a quarta-feira e nós hoje, atualmente, temos quatro visitantes, quatro companheiros visitando regularmente suas esposas. Quer dizer, de todas essas, apenas quatro recebem visitas íntimas? De toda a população feminina, hoje recolhida na penitenciária Júlia Maranhão, apenas quatro mulheres recebem visitas de seus companheiros. Cintia, como é que você viu essa polêmica em torno da apenada Suzy, a trans lá de São Paulo? E muita gente, enfim, criticou duramente o doutor Drauzio Varela por ter dado um abraço nessa apenada. Cláudia, nós, policiais penais e demais profissionais da Força de Segurança, nós estamos ali para cumprir a lei. E a pena, ela é restritiva de liberdade, ela não é restritiva de dignidade. Nesse caso específico, ela está cumprindo a sua pena e, como qualquer pessoa, sente solidão, independente do crime que ela veio a cometer. Não cabe a nós, profissionais da área de segurança, policiais penais, julgar o que ela cometeu. Se ela merece ou não um abraço. Se ela merece ou não. Isso, para nós, é indiferente. Quando a mulher presa chega à unidade, o que nós esperamos é que ela cumpra as normas da penitenciária e se integre com as demais, tudo com ordem e disciplina. O que cada uma cometeu, isso não compete a nós julgar. Esse é o nosso entendimento. Por falar no que cada uma cometeu, eu queria que você falasse para a gente qual é a maior parte das reeducandas está lá por um determinado crime. Qual é a maior incidência, a maior causa de levar as mulheres para trás das grades? Olha, o maior número de mulheres, de crimes cometidos por elas, é o tráfico de drogas ou associação ao tráfico. Ou crimes relacionados ao tráfico e associação. Pequenos furtos, assaltos, mas a maioria é o tráfico de drogas. Tem uma relação com o relacionamento afetivo, quer dizer, o namorado, o companheiro, o marido, que levou ou que manteve ela nesse sistema de tráfico? Sim, sim. Muitas, elas são flagradas, são presas, tentando adentrar com substâncias ilícitas, material ilícito nas unidades prisionais. Muitas, é um grande número delas. E ou passaram a traficar na rua depois que seus maridos foram presos, assumiram os negócios. Nessa rotina, você já tem quantos anos que você convive com as apenadas? Olha, eu tenho 11 anos de sistema prisional na Paraíba e dirijo a penitenciária num primeiro momento, passei 6 anos e agora já vou fazer mais 2 anos. E qual é a principal dificuldade que você percebe na rotina das reeducandas? É a solidão, como você disse? Olha, assim, algo que é muito forte entre as mulheres é a questão da adaptação. A mulher, quando ela é presa, ela deixa para trás muita coisa. Ela deixa os filhos, ela deixa a família. Então, assim, isso pesa muito. Pesa muito porque elas estão lá dentro e aí eu não vou entrar no mérito que se mereciam ou não estar lá. Mas elas deixam seus filhos, muitas vezes com pessoas que nem são de suas famílias. Então, assim, é uma preocupação muito grande. Elas constantemente necessitam de acompanhamento psicológico para poder cumprir essa pena com um mínimo de sanidade. E esse é um obstáculo considerável que eu observo entre elas. E o sistema prisional oferece essa assistência? Qual o tipo de suporte que é dado a essa mulher que é privada da liberdade? Olha, hoje, na unidade feminina, nós temos uma equipe de saúde multidisciplinar com sete profissionais. Então, assim, de segunda a sexta pela manhã, nós temos uma equipe com médica, dentista, assistente social, psicóloga, técnica de enfermagem, auxiliar da dentista e falta mais alguém. Mas, enfim, são sete profissionais para assisti-las no decorrer do cumprimento da pena. Então, assim, esse atendimento é diário e aquilo que a gente não pode atender dentro da unidade, dentro do sistema prisional, aí é levado para o hospital de referência. Por exemplo, no caso das mulheres grávidas, tudo que é possível ser feito no interior da unidade é feito. O que não é, é levado para o hospital de referência, maternidade Freire Damião. Já há uma pactuação para esse atendimento preferencial dessas mulheres. Se viver privado de liberdade já é difícil, imagina uma gestante. Como é? Tem um tratamento especial para aquela apenada, reeducanda, que dá à luz? Há a questão dos cuidados, né? A atenção especial com os cuidados médicos, há um reforço na alimentação e é o que pode ser feito. E ela fica com o bebê? Até seis meses, em uma aula separada, em um local específico para mulheres grávidas. Assim que ela chega à unidade, entendo grávida, é direcionada para essa aula, onde ficam só as mulheres grávidas. E aí ela faz o acompanhamento de pré-natal. Após o parto, a criança fica até os seis meses com ela nessa aula diferenciada, nessa aula especial. Cíntia, é muito comum nos presídios masculinos os crimes sexuais, né? O abuso, estupro. No Maria Júlia Maranhão, tem a apenada respondendo por esse time de infração, crime sexual? Temos. Condenada ainda não, mas atualmente respondendo. Quantas? Se não me falha a memória, três. Então, do número é um universo bem pequeno, né? É, exato. E o tratamento das demais reeducandas para com essas é diferenciado? Existe mais rigor ou hostilidade como existe nos presídios masculinos? Olha, quando elas chegam à unidade, como são crimes de grande repercussão, geralmente, há uma certa hostilidade. Então, nós vamos acompanhando, monitorando, para só colocá-la em convívio com as demais, quando, de fato, os ânimos já estiverem mais tranquilos, mas elas convivem normalmente entre elas. Não há uma necessidade de separação, não há. Nos presídios masculinos também, a ocorrência de rebeliões, hoje, atualmente, já não é tão frequente, mas houve épocas em que existia com muita frequência. O que é que se faz no presídio feminino para manter essa ordem, disciplina, a paz, vamos dizer assim? Olha, Cláudia, é... Ou já é um comportamento mais tranquilo das mulheres? É, as mulheres, de um modo geral, de um modo geral, né? Sempre há exceções. Elas têm um comportamento mais ameno, mais calmo. Mas eu acredito que essa aparente calmaria é em relação às oportunidades que a gente procura inserir, ofertar para elas dentro da penitenciária. Nós procuramos desenvolver diversos projetos, lá elas estudam, elas participam de oficinas. Lá nós temos um projeto que, eu não sei se você tem conhecimento, é chamado Castelo de Bonecas, onde nós confeccionamos boneca de pano, bonecas de pano e demais artigos. E temos remissão pela leitura, temos aulas de manhã e tarde, que é ensino fundamental e ensino médio. Eu tenho uma certa dificuldade, que eu ainda sou do tempo do científico. Mas, enfim. Então, assim, a gente procura sempre inserir lá nas atividades. Hoje mesmo, foi a finalização do torneio de torneio esportivo, que todos os anos acontece no mês de março. É uma parceria do governo do estado entre a CEAP e a CEGEL, que se chama Jogos das Reducandas. Então, assim, todos os anos, no mês de março, três dias voltados para a prática esportiva. Então, assim, elas aderem em massa. E a gente vai procurando ofertar. Atualmente, a Secretaria de Administração Penitenciária está com novas tratativas para trazer empresas para dentro dos presídios, para oferecer empregos. E, assim, tudo o que elas fazem dentro do sistema prisional, elas contam com a remissão de pena. E, assim, é algo que as motivam, né? Todas as apenadas têm acesso a essas alternativas ou existe um número limitado? Existe, no momento, um número limitado, porém, algumas não desejam participar. Infelizmente, algumas ainda não matinaram para a importância de se inserirem nessas práticas, nessas boas práticas. Mas a gente também percebe que, com o tempo, elas passam a querer participar. Como elas costumam dizer, a cadeia pesa. A cadeia pesa e aí elas passam a querer participar das atividades de ressocialização. Então, assim, no que elas vão se ocupando, vão se integrando, o clima vai suavizando, elas vão se harmonizando, convivendo melhor. Até porque a gente sabe que, para participar de uma atividade esportiva, para participar de uma aula, para participar de um trabalho, elas têm que ter um comportamento. Então, tem que cumprir as regras, não pode ter cometido faltas. Então, elas passam a apresentar o melhor comportamento para poder ter a oportunidade de participar. Muito bem, a gente vai continuar falando sobre essas ações de ressocialização e também da rotina das reeducandas do presídio feminino, daqui a pouco, depois do nosso intervalo comercial.